Na festa dos 34 anos da Clarinha, o seu marido, Amaro, fez um discurso muito aplaudido. Declarou que não trocava sua Clarinha por duas de 17. Sabiam por quê? Porque a Clarinha era duas de 17. Tinha vivacidade, frescor e deduzia-se o fervor sexual somado de duas adolescentes. Depois da festa, o Marinho comentou Um bonito discurso do Amaro. Eu não dou nem das vezes pra eles se separarem. Por quê? Então quando começa a elogiar muita mulher. Nair deixou no ar todas as implicações da duplicidade masculina. Mas eles parecem cada vez mais apaixonados. Apaixonados até demais. Lembra o que eu disse quando a Janice e o Pedrão andaram de mãos aulas pela primeira vez? É mesmo. Cara, ela não deu outra. Foi divórcio na certa. É mesmo. E a coitada da Marlica lá com o Marinho? Ele estava lá tranquilo, né? Naquele negócio. Aí depois ela descobre que ele estava tendo um caso com a gerente da loja dela. Você acha então que o Amaro tem outra? Ou outras, né? Nem duas de 17 estavam fora de cogitação. Acho que você tem razão, Nair. Nenhum homem faz declaração daquele jeito sem motivos. Eu sei que eu tenho razão. Você tem sempre razão, Nair. Sempre não sei. Sempre. Você é uma mulher inteligente, sensata. Uma mulher incrível, Nair. Ela, Marinho! 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 O que é isso?